A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Hum, que delícia. Bom, né? Tem gosto de pitanga? Tem, quero mais um. Tocam na terra E a terra inspira E exala seus azuis Reza, reza o rio Corrego para o rio Corrego para o mar Reza, correnteza Roça, beira, dourareia Marcha o homem sobre o chão Leva no coração Uma ferida acesa Dono do sim e do não Diante da visão da infinita beleza Finda por ferir com a mão Com essa delicadeza a coisa mais querida, A glória da vida. Luz do sol que a folha traga e traduz, Em verde novo, em folha, em graça, Sem vida, em força, em luz. Lá é a foz do Batumirim, E a gente foi remando da Praia do Engenho até Aquela foz, aquele rio maravilhoso. Andamos uns dois quilômetros dentro dele. Luz do sol que a folha traga e traduz, Em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força, em luz. Céu azul que vem até onde os pés, Tocam na terra e a terra inspira e exala seus azuis. Reza, reza o rio, córrego pra o rio, rio pro mar. Reza correnteza, roça beira, doura, areia...